Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, gasta tudo, tá? Agora, ou vocês vão perder, não vai dar tempo depois. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Que é importante, lógico. Só que é o seguinte, tá? Olha o primeiro comentário fixado por mim, porque pode ser que o PUBG é New State lance bem antes. Então, quem quer jogar o New State aí, olha o primeiro comentário fixado por mim, que ele pode estar chegando muito antes, e aí vocês já conferem a atualização e tudo mais. E também, quem puder, dá aquela força que eu vou gravar todo dia, tá, gente? Agora, bora conferir comigo, tá? Primeiro lugar, galera, é o seguinte, gasta tudo agora, porque vocês vão perder tudo. Ah, mas vamos perder tudo o que, Zika? Galera, o Guerra de Clãs, ele vai resetar as recompensas da loja e a gente vai perder tudo, porque vai trocar todas as recompensas. Eu sei que muitos de vocês já faltam poucos, né, aí pra pegar um personagem ou pra pegar alguma coisa. Então, ah, Zika, será que dá tempo? Galera, falta duas semanas ou até menos. Então, não deixa pra última hora, porque vai resetar, vai trocar as recompensas, a gente vai ficar sem moeda. Então, tem que ser agora, já pega aí a Fara, se vocês tiverem, pega o Fire Break, se vocês tiverem, porque vai resetar e vocês vão perder tudo e aí depois não tem como correr. Eu faço questão de avisar, porque eu sei que muita gente já tá quase liberando o Fire Break e falta bem pouquinho, né, pra liberar aqui o Fire Break ou pra liberar a Fara. Então, não deixa pra última hora, galera. Se pode pegar, já pega agora, porque eu sei que alguns de vocês aí faltam pouquinho e aí depois vai acabar tendo perdido todas as moedas e tal, porque vai resetar, né, a Guerra de Clãs agora, agora na décima temporada. Junto com a Guerra de Clãs, vai resetar também a Ranked e também vai ter os Zombies, também que vai ter alteração. Acho que eles acham mais fácil, né, a cada dois meses já resetar tudo. Então, quem puder, já pega agora, gasta tudo ou vocês vão acabar perdendo tudo depois. Então, ah, Zika, eu quero pegar a Fara. Beleza, já pega agora, porque depois, galera, vocês vão perder tudo o que vocês gastaram da Insignia aqui. Então, tenta gastar agora, tenta pegar qualquer coisa aqui que vocês acharem legal, só pra não perder. Então, de repente, você vê uma skin aqui, ah, Zika, essa skin aqui tá legalzinha. Vai lá, pega essa KN, só pra eu poder gastar e não ficar sem nada. Porque depois vocês vão perder tudo aí do Guerra de Clãs, né. Eu sei que, às vezes, falta 10, 15 Insignia pra alguns. Então, pega qualquer coisa. Só pra não perder tudo aí que vocês já gastaram. Porque depois que resetar a Guerra de Clãs, não vai ter o que fazer, galera. Então, é mais um vídeo aí pra avisar vocês. Peguem qualquer coisa, tá? Pode ser uma skin de arma, um personagem, se estiver perto. Porque quando resetar a décima temporada começar, aí já mera, galera. Vai trocar todas as recompensas. O que você gastou já não vai dar mais pra pegar. Então, aproveitem agora, porque depois vão perder tudo. E, quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto aí. Não deixa pra última hora, não, gente. Porque vai resetar e vão tirar tudo aqui. É nóis.